Esse vídeo aqui, galera, ele teve mais de 6 milhões de... Acho que no primeiro dia, se não me engano, na primeira semana, sei lá, não entendo muito tempo porque eu não tenho TikTok, mas eu fiquei sabendo disso através do YouTube. Mas, mais de 6 milhões de views num videozinho que não tem nem 30 segundos, beleza? Então, olha só para essa mulher, ô caralho, olha só para essa mulher. Whoever fought for women to get jobs. Why? Why did we do that? I am so tired. I wanna just put my feet up. Like, I am, oh my god. Whoever fought for women to get jobs. Então, aqui ela está falando, quem quer que seja, ó, quem quer que seja que lutou para que as mulheres pudessem ter carreiras, pudessem ter emprego fora de casa. Por que? Por que? Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Eu estou tão cansada, velho. Entendeu? Eu só quero, velho, eu só quero simplesmente colocar meus pés para cima, entendeu? Tipo assim, isso é uma gíria americana, né? Tipo assim, eu só quero poder relaxar, velho. Eu não estou conseguindo, entendeu? Like, I am... Eu estou... Oh, meu Deus. Não consigo nem continuar, oh, meu Deus. Hilario, velho. Hilario. Olha só, cara. Whoever fought for women's jobs. Why? Why? Why did we do that? I am so tired. I want to just put my feet up. Like, I am... Oh, meu Deus. Sacou, velho? Meu irmão, agora eu vou te mostrar alguns comentários que eu consegui achar na internet, porque eu não tenho acesso a esse vídeo, eu não tenho TikTok. Quem tem TikTok vai poder ir lá e ver. Esse aqui eu assisti no YouTube, sacou? Foi um re-upload. Alguém pegou o vídeo e botou no YouTube. Entendeu? Então, um outro canal estava comentando sobre isso, então o cara botou uns comentários. Vou mostrar para vocês agora, das mulheres que foram no vídeo e comentaram. Vou mostrar para vocês agora. Presta atenção, seu Sebastião. Hilaria a parada, né, velho? Sim, é traje cômico, né, velho? É traje cômico. Eu postei esse vídeo lá na CIA. Ô, Tomazelli, você viu que foi lá na CIA? Eu postei lá, não falei nada, né? Só postei e deixei lá para a galera. Porque lá é turma de inglês, né? Então, galera, olha só. O primeiro comentário. Eu vou ver o quanto que eu consigo aproximar aqui sem perder definição. Aqui já está ruim. Deixa eu ver como é que está. Aí, está dando para ler? Está dando para ler? Eu vou compartilhar. Está dando para ler? Ah, beleza. Está dando para ler? Beleza. Se não estiver dando para ler, me fala que eu compartilho lá no... Compartilho lá no Telegram, beleza? Então, está jóia. Então, vamos lá. Então, ó. O primeiro comentário, né? É uma mulher que foi lá comentar, né? Então, ela falou assim, ó. FR significa for real. Tipo assim, realmente. For real. Em vez de escrever for real, o pessoal escreve FR. Então, for real. Why did they do that? Por que elas fizeram isso? Por que elas lutaram para a gente ter emprego, né? Ter carreira, né? Aqui, ó. Eu teria sido... E o inglês é muito bom aqui. I would have been. I would have, eu teria. Bem-de-sido. Eu teria sido completamente feliz. Chill é sentido... Minha vida seria o mar de rosas, chill, né? Eu teria completamente a vontade... Running a household, administrando, comandando um lar. Household é o lar, né? Comandando um lar, cozinhando, saindo para fazer as compras, limpando. Tudo isso sem nenhum estresse. E tipo... Eu odeio trabalhar. Ela não odeia trabalhar na casa dela. A casa é dela, os filhos são dela, o marido é dela, as coisas são dela. Isso aí ela não encara como trabalho. Ela encara isso como... É um prazer para ela fazer isso. Entendeu? Agora, trabalhar, ter que sair, acordar cedo, bater ponto, não sei o quê, para dar satisfação ao patrão. Colegas de trabalho, ainda mais mulher, né, velho? Mulher com mulher. Não precisa saber como é que uma é. Mulher uma com a outra, né, velho? Sempre dá bosta, né? Então, ela detesta isso. Você está entendendo? E esse negócio está ganhando força. Só que o que acontece, galera? Tarde demais, né? Pelo menos, durante um certo tempo, vai ser tarde demais. Porque não é só... A situação não depende apenas da mulherada tomar uma decisão mental. Não, agora eu vou ser do lar. Agora eu não vou ser promíscuo. Eu não vou querer ter carreira. Entendeu? Não adianta só, porque... Tem que... Essa cultura tem que voltar para dominar mesmo, para você poder sentir confiança na parada. Porque não adianta você... Eu não estou nem aí o que as pessoas falam. Eu presto atenção no que as pessoas fazem. Então, enquanto está só no blá, blá, blá... Para mim, não interessa. E, logicamente, quando a situação vier chegar a estar num ponto igual eu estou falando aqui agora, Agora eu já não estarei mais aqui no mundo da carne, graças ao todo. Oh, baby! Então, né? Esse aqui é um. Esse aqui é outro. Está compartilhado outro? Deixa eu ver se está compartilhado. Ih, está compartilhado outro. Massa! Então, aqui, ó. Essa aqui, ela falou, ó. Nós fomos feitas para ficar em casa e para estarmos sempre bem arrumadas. É o que ela falou. We were meant for home and to look pretty. É isso mesmo, velho. Entendeu? Dentro da medida do possível. Até mesmo as mulheres dos esquimós, que têm uma vida super agitada. Até mesmo as vidas das mulheres dos índios norte-americanos. As índios brasileiras, eu não ponho a minha mão no fogo, porque o bicho é esquisito. Tanto os homens quanto as mulheres, eu não acho nenhum dos dois atraente, mas os índios do hemisfério norte, as índias, mesmo com aquela vida super difícil, né? Elas têm tempo para fazer, cuidar do cabelo, cuidar. Elas têm suas coisas que elas passam, elas fazem suas bijuterias, suas roupas, né? Tem épocas, tem comemorações e tal. O pessoal é orgulhoso, né? Tem um orgulho, né? Então, não é só a mulher da cidade que tem essa preocupação de estar bem arrumada, de estar bonita também. Não é só ela, não. Entendeu? Então, mais um comentário. Aqui, ó. Deixa eu ver se está compartilhando aqui. Aê, moleque. Aê, sim. Então, ó. Mais uma mulher comentando aqui. Deveriam ter lutado um pouquinho com menos entusiasmo. Só para fazer um borbolinho, entendeu? Um borbolinho ali, um borbolinho ali, mas nada, entendeu? Nada sério. Aí, ó. Um outro comentário. Olha só que maneiro. Olha só esse comentário. Deixa eu ver se está compartilhado aí. Então, cara. Esse comentário, um comentário muito foda, cara. Um comentário muito foda. Olha só. Está falando aqui, olha. Imagine só. possuir alguém que voluntariamente trabalha 60 horas por semana para você, te dando tudo o que você precisa e que você quer. Enquanto a única expectativa que essa pessoa tem é que você faça a comida, limpe a casa e tome conta das crianças. E você considerar isso como se fosse escravidão e opressão. Imagine só. E ainda por cima, even more. Essas mesmas mulheres, elas se recusam em sair com o cara que ficaria voluntariamente em casa e faria a mesma coisa. Então, beleza. Então, você quer ter a carreira? Então, as crianças não podem ficar sozinhas. As crianças não podem ficar em creche. As crianças não podem ficar com o vovô. Não podem ficar com a titia nem com a titia. Errado isso. Então, eu que sou pai, eu vou ficar em casa. E você vai ralar 60 horas por semana. E você vai trazer a grana para tudo que a gente precisa. Concorda? Também não concorda, não. Também não, olha. Essas mesmas mulheres, aqui, ó. Se recusariam a sair com um cara desse. Então, elas nem querem a reversão dos papéis. Elas querem ser simplesmente tão miseráveis quanto os homens são. E chamar isso de igualdade. Então, parabéns e bem-vindo às consequências das suas escolhas. Vocês enganaram a si mesmas. Olha que comentário foda. Esse comentário eu vou até compartilhar. Vou compartilhar lá no nosso grupo de telegram. Esse comentário merece, porque esse comentário é foda. Está em inglês, mas é bom que vocês praticam inglês. Parabéns. O nome vai ser esse. Parabéns. Quem está assistindo a gravação dessa live e não está... Ah, não vou conseguir encontrar esse arquivo lá no nosso grupo, no telegram. Basta ir na lupinha lá e digitar. Parabéns, feministas. Ou só digitar parabéns já vai achar. Ou só digitar feminista já vai achar. E quando eu falo feministas, né? São as feministas e os feministas também, né? Fazendo com que os passaportes bros tenham que vazar para outro país para conseguir uma mulher que é relax. Né? Aí, ó. Acabei de compartilhar... Esse comentário que vocês estão vendo aí na tela. Acabei de compartilhar ele agora lá no nosso grupo no telegram. Se quiser encontrar ele depois de muito tempo, é só digitar parabéns, vírgula, feministas. Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento de uma forma objetiva, simples e organizada num passo a passo, então você vai adorar o meu curso, Independência Emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em auto-observação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá!